Acho que essa é uma questão até pessoal, esse indicador, na verdade, esse acumulado da agressão que está aqui embaixo, ele é um indicador que já existia na indústria, no mercado, não sei datar de quando efetivamente, em 2010, 2011, e o fato é que eu não sabia, e o fato é que eu já contei essa história algumas vezes, e lendo um livro da Irene Aldridge, High Frequence Trading, um livro capa roxa, e chega uma hora em uma página que ela falava uma série, Order Flow, e eu falava, putz, o que significa isso? Será que ela está acumulando? O que será que é isso? E era dois parágrafos só, e aí eu tive a ideia, ela está acumulando agressão, ela está pegando quantos lotes estão sendo agredidos na compra e quantos lotes estão sendo agredidos na venda, e ela está fazendo uma série, ela está somando os lotes de compra, de agressão de compra, ela soma o que é o sinal positivo, e isso de venda o que é o sinal negativo. E aí eu falei, não, tem alguma coisa aí, tem alguma coisa, eu vou fazer isso. E aí, até para mostrar para vocês aqui, eu peguei uma planilha, até fucei isso aqui, um desktop meu, antigo, em que eu, em 2000, um pouquinho antes, na verdade, esse pendrive aqui eu estou gravando a partir de 2011, setembro aqui, mas um pouco antes de 2010, mais ou menos, eu comecei, colocar Petro, fazer análise de Petro, fazer análise das opções de Vale, peguei todos, todo dia eu gravava aqui, montei uma planilha, na verdade, e gravava o acumulado da agressão, Petro aqui e tal, e deixei uma aberta aqui, mas pode ser qualquer uma. Eu tinha feito essa planilha aqui, que mostrava o preço normal, que é um destique de 1 em 1 minuto, o quanto teve de agressão na compra ou na venda, em cada barra de 1 minuto, então está tudo desalinhado, aqui, não estava, não estava, é um negócio feito manualmente mesmo, e aqui embaixo o acumulado da agressão. E aí, bom, pegava da Bloomberg na época aqui, era um negócio, era uma macro, atualizava cada 45 segundos, horrível. E aí, isso aqui funcionou tanto, para mim, na época, que eu não conseguia mais operar sem, eu não conseguia mais olhar para o mercado sem ter, olha aqui o dólar, 1,787, um negócio muito antigo mesmo aqui. E eu não conseguia mais olhar para o mercado sem ter uma noção de, puta, para onde estava o acumulado da agressão, porque ele me dava uma noção tão forte de se o mercado era comprador ou vendedor. E aí, resumindo, eu te batei em todas as plataformas do mercado, a única que realmente comprou a ideia foi a Nelógica, que é por isso que, assim, nós somos muito, muito comprados na ideia da Nelógica, não só por hoje, na nossa opinião, ter o melhor time de desenvolvimento do Brasil, ser um dos softwares que mais atendem em termos de tecnologia, que mais estão investindo. Eu acredito que a Nelógica, para nós, foi os caras que compraram a nossa ideia, enquanto isso aqui era uma planilha tosca de 45 minutos de delay, hoje virou esse software aqui. O acumulado da agressão você consegue facilmente, por qualquer gráfico, vir com o botão direito, indicadores aqui, inserir indicador, e aí você tem aqui embaixo TR, acúmulo da agressão. E aí inserir vai estar aqui. Você consegue facilmente ter acesso sem aquela complicação e sem o atraso de 45 segundos que o meu tinha na época. E, então, assim, o que ele é, saindo da história aqui, o que é esse indicador, na verdade? Ele nada mais é do que, ele hoje aqui, ele está calibrado para todo dia, aqui nessa aqui, começou o dia de hoje. Então, 9 horas da manhã no dólar, ele começou a fazer o acúmulo, por isso que ele sempre está no zero aqui. E aí todas as agressões líquidas, de compra menos de venda, daquele dia vão ser somadas e computadas e vai se criar uma série que vai sendo acumulada aqui embaixo. Então, cada ponto desse indicador vermelho aqui, no caso, quando está negativo e verde, quando o acumulado do dia está positivo, você vai somando a informação passada com a atual e você vai dando uma série acumulada mesmo. Então, nesse ponto aqui, às 9h54, o acumulado da agressão estava em 6.060 lotes a mais na venda do que na compra, em algum ponto aqui. 6.000 a mais na venda do que na compra. Aqui está 6.280. Ah, André, você está olhando a informação em lote, valor financeiro, preço, o que é isso? Eu sempre olho, então aqui você clica com o botão direito no indicador, propriedades, vai aparecer aqui na tela do lado para mim. E aí você tem aqui, eu gosto de usar ele em vermelho, na minha planilha, ele sempre foi em vermelho, então eu gosto de usar em vermelho. Agora, apareceu essa função aqui, que nem foi a gente que pediu, deve ter sido algum cliente da Neológica, para colorir por alto e baixo. Então, quando ele está acima do eixo zero, ele fica automaticamente em verde, e quando ele está abaixo, acumulado naquele dia, abaixo do eixo zero, quando o acumulado da agressão está negativo, ele fica automaticamente em vermelho. E aí você tem formas de acumular. Sempre a partir do primeiro negócio do dia, excluindo o leilão, então é esse aqui, você clicando no diário, ou se você quiser acumular em uma data específica, eu vou explicar como usa esse acúmulo de data específica, e tem um porquê usar isso. Eu, particularmente, uso, a maior parte das vezes, acumulando desde a abertura do dia. E os parâmetros, está aqui que eu estava falando de volume, eu só uso isso, quantidade. Eu não uso financeiro, eu não uso número de negócios. Eu só acumulo pela quantidade. Por quê? Porque para mim, eu estou me importando naquele dia com o quanto foi agredido no comprador e o quanto foi agredido no vendedor. Eu quero saber o líquido disso. Se estão tomando mais do vendedor, ou seja, agressões de compra, ou se estão batendo mais no comprador, ou seja, agressões de venda. É isso que me importa. Então, é isso que ele é. Eu vou explicar um pouco melhor, talvez olhando aqui, mostrando para vocês. Meu book de ofertas, esse horário, ele já sumiu aqui, ele já não entra mais. por ser oito da noite, ele não vai entrar mais. Esse aqui ficou guardado. Então, aqui eu estou lendo um book, um livro de ofertas com todos os níveis de preço e aqui eu estou lendo times and trades. E eu tenho aqui também um livro de ofertas com as ordens agrupadas, mas se eu tentar abrir agora, não vai, não vai, deixa eu até fazer o teste aqui, mas não vai, ele vai dar sem ofertas por causa do horário. Bom, de toda forma, o que é uma agressão de compra, o que é uma agressão de venda? Eu sei que essa informação está disseminada na internet, a gente tem vários materiais também, mas só para vocês não terem dúvida do que é uma agressão de compra, uma agressão de venda, imagine que alguém precise comprar agora, alguém precise comprar agora, e esse cara para comprar agora, vai clicar com o botão, ele vai clicar aqui em cima desse lote e ele vai ser obrigado para comprar agora, aceitar pagar R$334,50. A gente só fala a última casa, R$4,50. O cara vai ser obrigado a pagar R$4,50. E somando aqui, ainda vai dar R$180, mais 20, 200 lotes, mais 205, 255, 260. Então tem 260 lotes total na venda R$4,50 aqui. Então se vier alguém e precisar comprar, esse cara vai clicar aqui em cima, desse nível de preço, vai abrir uma boleta e vai comprar todos esses lotes. O ato de você enviar uma ordem a mercado, aceitando negociar contra um vendedor pré-existente, nesse caso é um vendedor pré-existente. O ato então de você enviar uma ordem de compra a mercado, aceitando o preço do vendedor pré-existente, é uma agressão de compra. Por que é uma agressão? Porque quem deu a última palavra foi o comprador. Foi o comprador que foi lá e falou, tá bom, eu aceito comprar ao preço que você está pedindo. Nesse caso é uma agressão de compra, ou o jargão que nós falamos, tomar. Nesse caso alguém tomou, e isso vai ficar registrado aqui embaixo, no Times and Trades. E aqui tem um alerta de como identificar visualmente se a agressão foi de compra ou de venda, ou por cor, ou por C&V. Eu não gosto disso aqui. Eu prefiro, quando eu falo para alguém como aprender isso, eu prefiro que a pessoa aprenda no visual. Se está sumindo o lote do vendedor e está indo para o histórico, estão tomando. Se está sumindo o lote do lado comprador, no book que estaria aqui embaixo, estão batendo. Se está sumindo o lote daqui e está indo para cá, estão batendo. Se está sumindo o lote do lado direito e está vindo para cá, estão tomando. Eu prefiro que qualquer pessoa aprendendo do zero, exercite o treino de ler a tela e não de ler o C&V. Porque aí você fica o macaco que fica lendo C&V, 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 e não aprende a estrutura da geração do negócio. Está bom, André, entendi. Então, se alguém enviar uma ordem para comprar aqui, esse cara está tomando, e se esse cara está tomando no acúmulo lá, eu vou colocar sinal positivo. Então, se esse cara comprou 260 lotes, eu vou colocar naquele acúmulo 260 lotes, sinal de mais. E se depois alguém veio e quis negociar, quis vender 20 lotes a 2, 332, porque só tem 20 lotes na compra aqui, vem alguém, vai clicar aqui em cima, vai abrir uma boleta e vai vender 20 lotes a 2, a 32. Vai gerar uma agressão, mas nesse caso o agressor é o vendedor. Por quê? Porque foi o vendedor quem tomou a iniciativa de ir lá e dar o fechado contra um comprador pré-existente no book. Foi ele que deu a última palavra. E quem dá a última palavra é o agressor. Só que nesse caso o agressor é um vendedor. E quando o agressor é de venda, ou seja, quando batem no comprador, o sinal do acúmulo da agressão é negativo. Então, nesse exemplo, se tomaram 260 lotes do comprador, menos 20 que bateram dá 240. Ou seja, o acumulado da agressão naquele momento vai estar 240. Ah, André, eu estou considerando que teve só dois negócios no dia. E eu não considero leilão de abertura, porque no leilão de abertura eu não tenho como considerar quem bateu e quem tomou. É tudo um trade cruzado de leilão. Então, a partir do leilão, o primeiro negócio é computado. Se for uma agressão de compra, uma agressão de venda. Uma agressão de compra, uma agressão de venda. Sinal positivo, sinal negativo. E ele vai acumulando ao longo do dia. André, mas por que ele é importante? Porque você concorda que para o preço subir, dá uma olhada aqui do meu lado direito, como é que o preço vai subir do 4,5 para o 8? O que que precisa acontecer para o preço subir? Concorda que o preço subir, precisa vir alguém e aceitar comprar todos os lotes que estão a 34,5, ou seja, 260 lotes. Precisa vir alguém e aceitar comprar todos os lotes que estão a 5, que eu não vou nem somar visualmente aqui para a gente não perder tempo. Precisa vir alguém e aceitar comprar todos os lotes a 5,5. Precisa vir alguém e aceitar comprar todos os lotes a 6. Depois, precisa vir alguém e aceitar todos os lotes a 6,5, a 7, por aí vai. Não é isso que precisa acontecer? Precisa vir um cara, um comprador, e aceitar consumir ou agredir a liquidez de um vendedor pré-existente. Quando o comprador aceita, dá a última palavra para fechar no vendedor pré-existente, o agressor é comprador. Então, para o mercado subir, precisa haver consumo de liquidez na venda e consumo de liquidez na venda é sinônimo de agressão de compra. Ou seja, então, é de se esperar que num mercado de alta, não esquece o mercado de alta, porque vai confundir com tendência. Eu não estou falando de tendência aqui. Que num mercado que está subindo, naquele momento, que foi do 4,5 para o 8, do 4,5 para o 8, é de esperar que naquele momento, acompanhando a alta, é de se esperar que a alta seja acompanhada de agressões de compra. Todo mundo concorda com isso? Num movimento de alta, é de se esperar que existam agressões de compra. Porque se não, como é que vai o preço? Para o preço subir, o vendedor precisa sair da tela. E o vendedor só sai da tela ou se ele cancelar, ou se a ordem dele for consumida, agredida por compradores. Então, faz todo sentido. Por isso que, quando eu pensei em acumular agressão, eu falei, puta, eu vou estar montando o melhor indicador do mundo. Porque se o preço subiu, teve agressão de compra. Então, eu vou conseguir relativizar o quanto está tendo de agressão de compra naquele movimento de alta, e eu vou conseguir relativizar o quanto está tendo de agressão de venda durante o movimento de baixa. E eu vou conseguir criar um histórico para ver o quanto é muito de agressão e o quanto é pouco. Eu vou entrar nas que tem muitas. E, óbvio, que na teoria é uma coisa, na prática, nem sempre esse sinal é tão perfeito quanto ele parece na teoria. Mas, obviamente, que ele gera um sinal muito bom em termos de leitura de mercado. Mas faz sentido? Por que é um indicador válido? Porque o preço não tem como subir sem haver agressão de compra. E o preço não tem como cair. Não tem... É improvável que o preço suba sem agressão de compra. E é improvável que o preço caia sem agressão de venda. É por esse motivo que ele funciona. E aí... Deixa eu voltar aqui. Vamos voltar aqui para a tela. E aí, que tipo de informação esse gráfico passa? Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Acho que eu vou tirar a câmera para poder facilitar a visualização aqui. Só o foco na tela. E que tipo de informação... Eu vou mostrar para vocês quatro tipos de informação que esse indicador mostra. O primeiro deles é ver tendência. André, como assim? O conceito de tendência é muito relativo para algumas pessoas. As pessoas falam de tendência primária de alta e por aí vai. E eu concordo plenamente com isso. Mas eu considero tendência... Tem um barulho aqui do lado. Eu considero tendência... Eu estou falando de tendência dentro do dia. Dá uma olhada aqui. Cada barra dessa aqui é um dia. Aqui foi o começo de um dia. Aqui foi o final. Aqui foi o começo. Aqui foi o final. Aqui foi o começo. Aqui foi o final. E aqui é o dia de hoje. O começo do dia de hoje e o final do dia de hoje. Se você for ver, dá uma olhada se o indicador, olha, como ele é mais ou menos fiel aos movimentos de preço do dia. Olha esse dia aqui. O preço caiu e o acumulado da agressão caindo. Nesse dia o preço caiu menos ou o acumulado da agressão menos agressivo. Vamos dizer assim. E aí no meio do dia caiu de manhã e no meio do dia subiu. Olha aqui o acumulado da agressão invertendo para a compra no meio do dia. Isso se não me engano foi uma e... Que horas foi? Uma e pouco. Uma e pouco da tarde. Uma e 57. Está aqui em cima. Nesse dia aqui o mercado abre com o acumulado vendedor, depois o comprador, depois o vendedor, mas ele não atinge níveis extremos. Depois eu vou explicar o que significa essas retas horizontais traçadas aqui. Se você reparar quase todo dia, preço cai, indicador acumulado da agressão cai. Preço sobe um pouquinho, indicador sobe um pouquinho, cai um pouquinho, preço cai bastante nesse dia, indicador acumulado da agressão cai também. Dia lateral, vai e volta, vai e volta, indicador lateral. Preço sobe bem, indicador acumulado da agressão sobe bem, ultrapassando essas retas aqui embaixo. Vocês vão entender por que logo mais. Preço cai, indicador acumulado da agressão negativo. Preço sobe, indicador acumulado da agressão positivo. Bom, não vou ficar assim. Para mim, eu, André, André Hanna, eu uso esse indicador muito para definir tendência no dia. No dia, eu uso. Dá para usar de outra forma também. Dá para você vir aqui, especialmente e somente em vencimentos de futuros de opções, dá para você fazer isso. Data inicial, você pode fazer tanto por aqui quanto por aqui, não importa. Você vem aqui, acumulação, tira o critério e coloca o dia do vencimento do contrato. Por que o dia do vencimento do contrato? Porque no primeiro dia de negociação daquele contrato, que é onde começa a pegar liquidez, aqui na verdade foi o último dia, na verdade foi fevereiro, então fevereiro teve antes da rolagem, se não me engano foi aqui, dia 28 de fevereiro, o último dia da rolagem de dólar. Aqui começa a ficar vigente esse contrato agora. Você pega o último dia anterior, que é o primeiro dia de negociação forte desse ativo aqui e dá o aplicar. Eu não vou colocar aqui para ele não ficar pensando e tal, mas vão ver que o acúmulo da agressão, ele vai começar a acumular a partir do dia 28 de fevereiro, que é o primeiro dia em que a negociação ela fica forte nesse contrato de dólar. Então, todo contrato de dólar é o último dia útil do mês anterior, o critério para acumular. Índice, André, quarta-feira, é sempre quarta-feira, quarta-feira mais próximo do dia 15, o vencimento. Então, na quarta-feira você começa a acumular o contrato de índice. E opções, André? Opções não tem muita regra, ou na sexta-feira ou na segunda do vencimento do contrato. Geralmente, agora na sexta-feira. Eu não faço muito porque eu não gosto desse acúmulo, eu não faço esse tipo de operação mais longa. Mas para que isso? Para você ver naquele vencimento, nesse vencimento aqui, para onde o acumulado da agressão está indo. Se ele está indo para cima, para compra ou para venda, eu particularmente não gosto tanto, tanto, tanto. Por quê? Porque em mercados de tendência, ele vai te dar indicações boas. Em mercados que durante o mês ele sobe e desce, sobe e desce, não vai dar. Aí qual que é o certo, qual que é o errado? O indicador é ruim? Não. É que você não está sabendo uma coisa que o Rafael perguntou e falei que ia falar no final, saber fazer a distinção de começo, meio e fim de movimento. Essa é o segredo da coisa. Onde começa, onde é o meio e onde termina os movimentos como nós chamamos. você tem que saber contar o movimento. Começo, meio e fim. Ele começou, durou e morreu. E muitas vezes, o movimento não dura o mês inteiro. E aí não tem como saber isso. Por isso que eu não gosto de ficar acumulando ele desde a origem. Mas é possível para quem tem uma cabeça de um prazo maior acumular e ver tendência desde a origem do contrato. Ficou claro para todo mundo? Então, eu falei que ia falar quatro razões para que ele serve para mim. Ver tendência. Então, se ele está acumulado para cima, para mim, André, se ele está um pouquinho acumulado para cima naquele dia tendência de alta, claro que não. Ele precisa atingir níveis toleráveis. Vocês vão entender como eu raciocino um pouco mais para frente. Mas para mim, ele indica tendência. Ele também indica a diferença de uma retração, de uma correção. Por exemplo, uma vez engatada a tendência, uma vez engatada a tendência nesse dia, por exemplo, de baixa, assim que ele passa de um nível expressivo e que o mercado está notavelmente caindo, os preços estão caindo e o acumulado da agressão está ficando cada vez mais negativo, cada vez mais negativo com os preços caindo, qualquer movimento que ele faça de repique, porque repique, os preços estão caindo, então ele está fazendo um movimento corretivo de alta. qualquer movimento corretivo de alta contra uma tendência original de queda naquele dia, eu vou chamar de correção. Ou seja, ele vai repicar um pouquinho e eu vou buscar a venda aqui. Vai repicar um pouquinho e vou buscar a venda aqui. Então, eu consigo, por esse indicador, definir que o mercado está caindo bastante e o acumulado da agressão também está... Ele está... Não vai dar uma que ele também está caindo. É o acumulado da agressão que está fazendo o preço cair. Ou seja, ele está causando o preço cair. Quando o preço está caindo e o acumulado da agressão também está atingindo níveis que eu vou contar para vocês quando eu falar de ativos individuais lá para frente, eu considero que está em tendência de baixa. E aí, eu vou usar qualquer repique contra a tendência para poder fazer a operação inversa, para poder vender a favor da tendência original. André, sempre assim, não. Porque eu não quero ver essa alta aqui, eu não gostaria, na verdade, quer é uma palavra que você não pode falar para o mercado porque a gente não quer nada do mercado. Eu não gostaria de ver esses repiques aqui com agressões de compra. Porque se eu estou vendo comprado, indo para cima do vendedor aqui, durante esse movimento de alta, eu veria isso pelo indicador aqui, crescente, saindo do negativo e indo para o positivo ou minimizando o efeito negativo dele, revertendo. Ele está aqui acumulado em mil e pouco, sei lá, eu não queria, três mil e pouco, eu não queria ver ele voltando para mil. Se ele vende de três mil e quinhentos acumulados na venda para mil, significa que teve dois mil lotes agredidos a mais na compra do que na venda daquele período. Ou seja, eu não quero ver o mercado nesse período que ele repica com um acúmulo de agressão significativo na compra. Por quê? Porque se eu estiver vendo um acúmulo de agressão significativo na compra, significa que nesse nível de preço entrou o comprador no mercado. Ou seja, eu posso estar no início de uma reversão de tendência daquele dia. Eu não estou falando de tendência de médio prazo, nada disso, tá? De tendência de alta, de médio prazo, primária, eu estou falando do maré do dia. Cabeça de giro, cabeça de curto prazo, ok? Então, voltando, se eu estou vendo o preço caindo com agressão cada vez ficando mais, mais, que nem aqui, agressão na verdade ficando cada vez mais violenta, empurrando o preço para baixo, qualquer repique que o mercado dá, desde que não haja agressão significativa de compra durante o repique, eu vou buscar vender em algum momento, vou buscar sinais de venda, todos por fluxo, pra poder atuar em favor da correnteza daquele dia. André, quais sinais você busca aqui? E aí, não está nesse indicador aqui, aí é puramente leitura de mercado, puramente leitura de mercado. Alguns, esses números aqui, pra quem viu os webinários anteriores, como avaliar a agressão dentro do gráfico, se não me engano, é o nome dos webinários anteriores, dá pra ter alguma noção de alguns setups que a gente faz, eu gostaria de ver nesse repique escassez de agressões de compra, então eu veria esses números aqui cada vez menores, eu gostaria de ver o mercado vem subindo, 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 com escassez de compra, ou seja, números de compra cada vez menores, e eu gostaria de ver um vendedor grande entrar aqui e fazer uma inversão de fluxo, ou seja, entrar um vendedor grande e aceitar vender a um preço cada vez menores. Eu sei que isso vai ficar complexo pra explicar aqui, porque eu não tô explicando lógica operacional, não tô explicando vários outros fatores pra vocês entenderem os setups, os critérios de entrada. Eu tô explicando os limites operacionais ou como vê o mercado usando o indicador acumulado da agressão. Então ele não é tão milagroso a ponto de dar o timing de entrada nesse ponto da tendência. Então ele vai te mostrar a tendência e pra você atuar, ou você vai atuar, por exemplo, aqui na perda dos níveis importantes de preço, perda de ajuste, perda de áreas de trade location como o acumulado como o VAP, o Volume Profile. Vou colocar aqui, desculpa. Eu tirei porque muitas vezes ele pesa pra dar a primeira carregada inicial porque eu tô com uma outra função aqui de indicador de reconhecimento de algoritmo e tal, ele acaba pesando. Então, Volume Profile, se eu clicar aqui dentro, eu não vou clicar porque ele vai demorar um pouquinho pra calcular. Bom, vou clicar aqui, enquanto isso eu falo outra coisa. você pode usar esse indicador aqui pra atuar a favor de perdas de Volume Profile, na verdade. Ele acabou abrindo fora aqui. Então, eu teria que abrir dentro do gráfico. Deixa eu voltar lá. Pra vocês entenderem certinho o que eu tô dizendo. Indicador. Volume Profile. E aí, tem que ser aqui. Tem que esperar aparecer. Tem que clicar pra ele abrir dentro da janela. Por isso que ele não apareceu. tá? Então, eu vou usar ele aqui, o indicador acumulado da agressão, cada vez que ele estiver mais negativo, eu vou buscar perdas de área de acúmulo de lote do dia, tá? Perda dessas áreas ou perdas de áreas de acúmulo de agressão de dias anteriores. Eu prefiro do dia, tá? Do que de dias anteriores, tá? Eu prefiro áreas do dia, ok? Então, perdas de áreas como essa aqui, Pegar a retinha. Minha outra tela, minha aqui, Opa, por que ele não está marcando aqui? Aí. Tá? De área como essa, de área como essa, tá? Essas perdas de área, tá? De áreas de intensa negociação, aliado a um indicador acumulado da agressão negativo, tendencioso, você pode buscar trabalhar nessas perdas, tá? em pullbacks nela, eventuais pullbacks que o mercado dê nela, e, tá? Que é o que eu faço menos isso, eu atuo puramente baseado no fluxo de ordens, puramente baseado nesses números aqui, mas não olhando só esses números. Eu olho aqui, book histórico, e eu olho esse gráfico pequeno do lado, tá? Aqui do lado, para poder simplesmente lembrar numericamente, aqui, de tudo que está saindo aqui do lado, ok? Eu tomo uma decisão baseada puramente no fluxo, tá? Então, eu não fico só restrito a atuar em perda de suporte, e por aí vai, mas isso aqui é uma ótima referência para você começar a ter a área, timing de entrada para poder usar esse indicador acumulado da agressão aqui, tá? Mas com parcimônia, tudo bem? Então, o segundo, deixa eu dar uma acelerada, que o segundo grande, na verdade, o segundo foi o que eu falei, a diferença de correção e retração. Primeiro é tendência, e segundo é conseguir diferenciar uma correção de uma retração de tendência, ok? Então, correção, volto a dizer, é quando o mercado está caindo bastante com o acumulado da agressão forte, e os repiques, nesse caso, são acompanhados de pouca agressão de compra. Teoricamente, teoricamente, é de se esperar que o preço deva continuar caindo com o acumulado da agressão caindo também. Nesse caso, não aconteceu, né? O preço caiu e o acumulado da agressão, ele não ultrapassou os níveis acumulados que estava com o preço até num patamar acima aqui. Eu olho muito essa questão também de divergência aqui, para ser um sinal baixista de verdade aqui também, teria que os preços estarem caindo aqui e o acumulado da agressão continuar caindo muito. Mas eu não espero esse sinal para atuar, entendeu? Na minha leitura, eu vou dizer, opa, eu vou buscar vários sinais para vender aqui, 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 no meio do candle, não tem nada de fechar candle, nada no meio do candle, está com o mercado rodando mesmo ali, só que eu vou falar, opa, espera aí, esse processo de baixa aqui não está tão forte quanto esse aqui. Por quê? Porque olha o quanto teve de agressão, de queda, olha aqui, isso que vai separar em movimento, pessoal, olha aqui, começo de movimento, fim de movimento. Olha o quanto acumulou a agressão aqui, ela saiu aqui, de 3 mil e pouco, acumulado, 3 mil e pouco, estou vendo aqui do lado, para 12 mil acumulados, ou seja, estamos falando de 9 mil lotes batidos no comprador, mais do que tomados no vendedor, acumulados na venda. E olha aqui, nesse processo de queda, daqui, aqui, teve um acúmulo de agressão, daqui, de 10 para 12, ou seja, só 2 mil lotes agredidos, a mais na venda do que na compra, ou seja, eu posso dizer que, aqui, teve realmente player vendedor no mercado, aqui, comparado com esse movimento aqui, teve muito menos apetite vendedor no mercado, ou seja, para mim, o apetite vendedor no mercado está acabando, quando vejo um cenário como esse. É outra coisa, que esse indicador me mostra, relativização de movimento, caindo muito, pouca agressão de venda. Opa, aqui, o apetite vendedor não foi tão grande, mas não significa que vai subir depois. O mercado subiu um pouquinho, sem apetite comprador, aqui, olha aqui, o mercado veio desse preço, para cá, subiu esse tanto, sem apetite comprador. Como é que eu sei disso? O acumulado da agressão não subiu tanto. E aqui sim, o mercado caiu, com o acumulado da agressão andando bastante. Ah, André, eu espero vir daqui até aqui, para ir falar, nossa, teve um sinal bacana, porque caiu, muito acumulado da agressão aqui, muita queda de preço, para poder vender aqui embaixo? Claro que não. Análise de fluxo de horas é uma análise constante, é uma análise fluida. Você vai ter que perceber, durante esse processo, a fluidez da queda, durante o processo. não adianta esperar vir daqui até aqui, tirar uma foto e falar, agora é para vender, e vender aqui embaixo. Entendeu? Análise de fluxo de horas é uma análise fluida, preço a preço, de forma, é a fluidez do momento que vai te dar sinal. sinal. Mas isso é lá para frente, no webinário, que eu vou explicar mais para vocês. Outro, outra indicação, que acho que é legal pegar até o gráfico do índice aqui de hoje, outra indicação muito, muito, muito boa, que esse indicador dá, é quando ele cruza o eixo zero. Quando ele inverte mesmo, que nem hoje na abertura aqui, ele inverteu de comprado, para vendido. inverteu exatamente nessa barra aqui, lá em cima, naquele candle que vocês estão vendo, lá em cima ali, dessa barra vertical, lá em cima. Por que eu gosto desse indicador? Porque ele geralmente, quando ele inverte o eixo zero, geralmente significa que tem algum player lá em cima, que ele começou, ou está no meio de uma atuação persistente, ou seja, ele começou a vender, e vai vender, 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 ele vai persistir atuando em vários níveis de preço. Geralmente, então, os cruzamentos, os cruzamentos, geralmente, eles marcam, não exatamente a primeira ordem, o início exato, mas eles marcam o começo, geralmente, da atuação de um player, que vai continuar, provavelmente, atuando na compra ou na venda. Isso tem uma questão de horário, os horários mais prováveis do indicador cruzar, e efetivamente o preço continuar, nesse caso aqui, subindo, nesse caso continuar caindo. Sem toda uma questão de horário, tendo uma questão de ativo e por aí vai. Aqui também fica muita informação para passar a apresentação. Estou tentando restringir aos tópicos importantes, para vocês darem os primeiros passos. E o quarto ponto, então o terceiro ponto, o primeiro ponto é ver tendência, o segundo ponto é avaliar se é uma correção, se é uma retração. O terceiro ponto é o cruzamento, esse aqui sim é um sinal operacional, o cruzamento do eixo zero, e tem um porquê, geralmente porque, geralmente quando cruza, geralmente é um player que está começando a atuar. André, como eu vou saber disso, se é ou não é? Você vem na tela, times and trades, vem aqui embaixo, evolução do tempo, e dá uma olhada na evolução da posição líquida das corretoras. Geralmente vai ter um cara fazendo isso aqui, destaque de compra ou destaque de venda, que ele é o que está contribuindo, ele é o maior causador, ele é o maior, nesse caso aqui no dólar, de manhã, você pega aqui a Tullet, ela foi a maior contribuidora da venda. O preço está em branco aqui, o preço caindo, e a Tullet vendendo, ou seja, ela não vendeu em um nível de preço único, ela foi vendendo, 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 em várias ordens distintas, ou seja, alguém operando pela Tullet, foi o que mais contribuiu para a queda do dólar de manhã. E aí você vê que, chega essa hora aqui, 10h12, o cara para de vender na Tullet, o preço acomoda, e depois passa a subir. Não é que passa a subir do nada, de repente apareceu um cara comprando pela Icap, e pelo Bradesco. E aí o preço subiu, 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 subiu. O mercado é isso, o mercado não são retas, o mercado não é agressão, o mercado é um player, são players por trás da tela, fazendo isso. E se você usa essa tela aqui, você tem uma noção mais profunda do que você está lendo superficialmente nesse indicador aqui. Tudo bem? Só dei um exemplo de como olhar a informação para você saber se eventualmente está com cara de que esse, que essa, quando cruzou aqui de compra para venda, quem é o player que está contribuindo, quem é o player que está agredindo? Quem é o player agressor vendedor? Como é que você olha isso? Você vai olhar isso nessa tela. Mas eu olho isso no olho aqui. Book histórico. Aqui, e eu uso esse indicador acumulado da agressão para poder lembrar de quanto teve de acumulado da agressão e uso essa tela aqui para poder lembrar que é o Bradesco que está comprando, 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 que é a Thulet que está vendendo, e também para ter noção de quanto ela está fazendo. Porque no olho é impossível você lembrar disso. E aqui, se ela está agredindo ou leotando de forma passiva, mas fica um pouco complexo para explicar, muita informação para agora. Esse é o terceiro ponto. E o quarto ponto que eu olho nesse indicador aqui é quando ele atinge extremos. O que é extremos? Para dólar padrão, eu uso 5 mil de acumulado da agressão na compra ou na venda. Por que 5 mil é o número mágico? Não, porque se você olhar aqui e puxar um histórico de vários dias, você percebe que é difícil ele passar de 5 mil. Isso varia de época para época. mas quando ele passa de 5 mil, ou seja, ele geralmente alavanca para os lados. Ou seja, quando a agressão ultrapassa o número médio que a gente estima 5 mil, ela geralmente acelera para 10, 15, 20 e por aí vai. O que significa isso? Significa que aquele dia entrou um fluxo atípico de compra ou no caso aqui de venda. Ok? Inclusive tem alertas que você consegue colocar aqui, tape reading, alerta, alarmes, aqui na tela não vai estar aparecendo. Vou colocar aqui para vocês e aí vocês tem alarme de ativos e por aí vai. Incluir novo alarme. Acúmulo da agressão maior que X. Escolhe o ativo, maior que o parâmetro. Ok? Inseri. André, bateu o alerta, cruzou a 5 mil, compro e rezo? De jeito nenhum. Mas você vai ver que naquele dia tem um fluxo atípico de compra. Você vai buscar mais trades na compra do que na venda se você for um cara de giro. Se você for um cara de trade location, mais estratégico, você vai buscar alongar mais trades na compra do que eventualmente na venda quando ele atinge esses níveis. Eu não gosto de bater os 5 mil, compra, manda uma ordem, põe um stop de 2, 3 pontos e vai para casa. Não é. Esse indicador aqui, para mim, o único sinal operacional que eu compro vendo meio que de olho fechado é quando ele rompe o cruzou o eixo zero. A única coisa que eu olho é isso aqui. Para ver que tipo de player está causando. Esse player tem cara de que vai continuar? E aí também é um pouco complexo para eu explicar aqui. Como é que você sabe que ele tem cara de que vai continuar? É pela forma com que ele envia a ordem, pelo estilão da ordem dele. Pelo estilão da ordem do cara você pressupõe se ele vai continuar ou não. Ah, até onde a ordem dele vai? Impossível saber. Nem Deus sabe. Nem Deus sabe. Você vai seguindo o cara até onde ele parar. Às vezes ele dá sinal? Sim. Às vezes não dá sinal? Na maior parte das vezes não dá sinal de onde ele vai parar. Você vai perceber que ele parou quando ele efetivamente parou. Quando a ordem dele perde ritmo. Quando ela perde o mesmo ritmo que ela vinha sendo executada. Ela perde o ritmo. E aí você percebe. Estou tentando maçãar o máximo de dúvidas que você tem o meio de deixar muito densa e deixar complexo. Então, esse indicador gera quatro indicações. Vê tendência, diferenciar retração e correção, sinal operacional no cruzamento e ele também gera indícios de que o mercado está atingindo naquele dia níveis atípicos de agressão que naquele dia entrou um player. Geralmente é um player que faz isso aqui. Não é mais de um quando ele ultrapassa essas bandas. Geralmente é um player. Naquele dia entrou um player muito atípico e provavelmente aquele dia vai ser aquele sabe aqueles dois dias no mês que o mercado sobe ou desaba e você fala caramba, o que aconteceu? Geralmente esse indicador pega isso. De manhã, André? Claro que não. É no meio do processo. Porque de manhã a história não está escrita. De manhã nem o cara que está fazendo aquele movimento sabe geralmente que... Não vou dizer isso, mas nem ele às vezes sabe que o mercado vai subir 2, 3, 4% naquele dia ou cair. A história vai se desesperar. vai se desenhando por uma série de fatores. Mas isso também é tema para outra... De crenças, verdades universais do mercado e deixa para outra binária. Vamos para o terceiro grande ponto aqui da reunião. Por que, André? Por que raio o preço sobe? Deixa eu pegar um exemplo aqui disso. Vou pegar... Deixa eu ver se eu acho um outro exemplo em algum outro ativo. ou até mesmo no dólar aqui. Por que raio o preço sobe ou cai e o indicador acumulado da agressão não acompanha? Aqui... Pior que aqui eu não estou achando nenhum... Quando você quer achar, você não acha. Aqui, boa. Aqui, ó. Achei. Deixa eu... decidir aqui. Vou tirar esse... Volume Profile para ficar mais visível. Você repara um negócio aqui. Olha esse movimento aqui. Repara que o preço veio daqui para cá. Ele notavelmente caiu aqui, ó. 3,280 para 3,180. 3,208, desculpa. Para 3,180. Ele caiu 28 pontos. 27 pontos daqui para cá. O acumulado da agressão desse ponto para esse ponto. Vocês acham que a agressão ficou mais acumulada na compra? Estava 3,000 acumulado na compra. Veio para... Vamos ver aqui. Deve ser 600, 500, alguma coisa assim. Eu não estou achando o ponto. Vou colocar do lado aqui para poder tentar. 680. Aqui deve estar menos. Deve estar 400. Veio de 3,000 acumulado na compra para 400. O preço caiu. E... Bom, o acumulado na agressão nesse caso caiu também aqui. Mas não caiu... Não caiu tanto. Eu tinha... Achei que eu tinha achado um... Um melhor. E aqui também não vai servir porque aqui ele caiu e o acumulado está de alta. O dólar... Isso que é ruim. Esse indicador é bom no dólar. Esse que é o problema. Você tem que pegar um ativo que o indicador não é tão bom assim. Vamos lá colocar em BOVA11 ou... Deixa eu pegar esse mini. Estou tentando achar um outro... um outro... um outro ativo rápido aqui. No mini ele também é bom, mas no mini pode ser que tenha esse movimento que eu... o que eu quis dizer para vocês. Esse que é o problema. O indicador está tão fiel ao preço. O mercado cai e o indicador acumulado da agressão para baixo. Mas enfim, vocês vão se deparar diversas vezes em ativos ruins. Vocês vão entender no próximo tópico quais são. Em que muitas vezes você vê que o preço sobe e o acumulado da agressão cai. Então vamos lá. Preço sobe e o acumulado da agressão cai durante aquele processo. Você vai falar, André, como é que isso é possível? Olha, você para aqui. Preço caindo, acumulado da agressão caindo. Preço subindo, acumulado da agressão subindo. Como é que é possível o preço subir, acumulado da agressão cair? Anota isso que é muito importante. Quatro motivos. Quatro motivos e esse eu não vou conseguir detalhar porque isso exigiria um conhecimento muito grande de microestrutura, de dinâmica, de troca de preço e tal. Mas tenho certeza que vocês anotarem o nome de cada um deles e vocês vão lembrar no futuro quando for pertinente. O primeiro motivo pelo qual isso acontece, é arbitragem. Isso acontece muito no mínimo padrão, entre o índice e o padrão. Se eu colocar... Ah, já sei, um ativo que vai acontecer isso com uma frequência monstruosa. O índice padrão. O índice padrão. Isso vai acontecer com mais frequência. Isso aqui é duro, né? Eu estou tentando mostrar uma situação em que o negócio dá errado. e eu não estou conseguindo muito. Aqui, aqui. Vocês estão reparando que o preço daqui para cá, daqui para cá, o preço está subindo, não está? Daqui para cá, olha o preço subindo. Olha o indicador acumulado da agressão caindo. É isso que eu queria mostrar para vocês. É um sinal de divergência. Então, o primeiro motivo pelo qual isso acontece, arbitragem. como existe uma arbitragem muito forte entre o índice padrão e o índice mini, robôs, HFTs que arbitram, geralmente quem faz isso é o players, não é a corretora que faz. São players, clientes operando através do UBS e clientes operando através da XP, que fazem esse tipo de arbitragem com mais frequência. Quando você tem arbitragem, ou seja, quando entra fluxo verdadeiro, que chama, em um ativo, às vezes o fluxo verdadeiro entra no padrão e aí os arbitradores para manter o preço igual entre o mini e o padrão fazem arbitragem. Essa operação de arbitragem vai fazer com que o ativo que está sendo arrastado o ativo que está sendo arrastado tenha um acumulado da agressão invertido, ou seja, o preço sobe, o acumulado da agressão inverte para a queda. Quando, vamos lá, volto a dizer, isso só acontece quando você tem ativos correlacionados, ou seja, quando tem uma operação de arbitragem entre dois ativos, tipo índice futuro e índice padrão, índice mini, Petro 3, Petro 4, ADR, PBR lá, que é a ADR negociada de Petro fora do Brasil com Petro 4 aqui fora. Muitas vezes o fluxo verdadeiro entra na ADR e os robôs, o Morgan, que é arbítrio, ele está não sei o quê, o robô que vem fazer arbitragem aqui. E aí muitas vezes você vê Petro subindo e o acumulado da agressão dela caindo. Mas naquele dia, o fluxo verdadeiro entrou na ADR e não na Petrobras aqui. Eu sei que isso muito é avançado para alguns, mas vocês vão entender os quatro motivos pelos quais algumas vezes o preço sobe e o acumulado da agressão não acompanha. Um é arbitragem. O segundo motivo que isso acontece é player atuando de forma passiva. Puta, que raio é isso, André? Isso tem acontecido muito depois de 2014 que o institucional, que é o cara que tem um lotão grande, pega, por exemplo, vamos lá, esse exemplo aqui, Bradesco, atuando na compra. Indiscutivelmente, o Bradesco aqui, olha o Atulet de manhã aqui atuando na venda, que é essa corretora que vendeu daqui com o preço quando estava aqui até aqui embaixo. Ou seja, ela foi a maior contribuidora do preço vir aqui de 24 para o 11. De manhã, isso hoje, está no dólar. Ela foi a maior contribuidora. E aqui eu consigo ver quantos lotes ela agrediu e quantos lotes ela vendeu passivamente. No passado, você via que os caras grandes, os players institucionais, eles só agrediam o mercado. De um tempo para cá, eles estão fracionando as ordens e atuando de forma passiva. A gente de vez em quando faz um workshop duas vezes por ano, a gente explica bastante essa questão da mudança de estilo de ordem institucional. Isso é muito, muito importante. Quem tiver interesse, lá para maio, vai acontecer um, a gente explica com bastante detalhes esse tipo de coisa aqui. Então, André, como é que eu vou saber isso? Você vai ter que olhar essa tela, se o player está atuando, agredindo ou de forma passiva. Algumas pessoas têm acesso, outras não a essa tela. E também, pelo book, pelo Tabs in 3, dá para ver se o cara está agredindo o mercado ou se ele está atuando de forma passiva. Isso é absolutamente possível de fazer. Então, André, como é que eu vou saber se o cara vai fazer? Você não vai saber se ele vai fazer no futuro. Você vai saber o que ele está fazendo agora. Você vai falar, putz, o dólar hoje, o acumulado da agressão não está funcionando porque o cara que está atuando pelo Bradesco na compra hoje não está agredindo, ele está levando no mercado. Então, ele é comprador, ele é o destaque, ele é o maior contribuidor para alta, mas ele não está agredindo no mercado, ele está levando no mercado e ele está fazendo o acumulado da agressão não ir para o lado certo. Então, não é simples assim, não é só olhar o acumulado da agressão, comprar e vender quando fica verde e vermelho, pessoal. Tem toda uma análise por trás disso. E, primeiro motivo, arbitragem, pelo qual às vezes não funciona. Segundo motivo, player atuando passivamente. Terceiro motivo, muita contraparte. É muito diferente de você ver, por exemplo, nesse dia aqui, o mercado caiu. Aliás, foi um lindo sinal operacional de venda. Acumulou de comprador para vendedor e o mercado depois, daqui para cá, só caiu e o acumulado da agressão ficou cada vez mais negativo. Tem dias, tem dias, que tem mais lote na compra no mercado. Onde eu vejo isso? Real time, aqui no book. Se tem mais lote na compra no mercado e o vendedor decide vender, concorda que, se o vendedor decide vender e tem mais lote na compra, ele vai agredir uma quantidade maior de lotes. Se ele vai agredir uma quantidade maior de lotes, concorda que o acumulado da agressão aqui, ele vai atingir níveis maiores de venda? Por quê? Porque você tem mais comprador aqui. Se o cara vem e agride, o agressor é vendedor. Quanto mais lotes saírem, mais negativo vai ficar o acumulado da agressão. É proporcional. E tem dias, então, em que a gente tem mais contraparte, ou seja, tem mais lote na tela e tem dias que você tem menos contraparte. André, o que determina isso? Cenário econômico. vontade de player comprar ou vender. Você não tem como adivinhar isso. Tem dias que vai ter mais lote na tela, tem dias que vai ter menos lote na tela. Tem mais dinheiro disponível isso no mercado. E não tem certo e errado. Só tem mais e menos. E a tua cabeça vai ter que se acostumar com mais e menos. Então, tem dias que tem mais contraparte, tem dias que tem menos contraparte. E isso, quando tem o mercado que tem pouca contraparte, geralmente, você tem discrepância de preço. Preço sobe e o acumulado da agressão nem sempre acompanha tanto. Isso acontece. E o quarto motivo pelo qual o preço sobe e o acumulado da agressão pode ficar na venda ou discrepante, vamos dizer assim, é mercado vazio. Que raio é isso, André? Isso raramente acontece no dólar, no dólar padrão, raramente acontece no Minince, raramente acontece em Petro, raramente acontece nas opções mais líquidas de Petro e Vale, mas isso vai acontecer sempre nas puts, ou seja, opções menos líquidas, vai acontecer sempre no BOVA11 e vai acontecer sempre em ação porcaria com pouco fluxo. Por quê? Porque você não tem o cara que é o comprador e vendedor persistente. Você não tem aquele cara, deixa eu trazer de novo a tela aqui, você não tem isso aqui, o cara que, tipo esse cara do Bradesco, compra, 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 e ele vai acumulando uma posição compradora grande. Geralmente, nesses ativos vazios, você tem só isso aqui, o cara que compra, vende, 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 e aí o acumulado da agressão não vai funcionar em ativos vazios, que são puts, papéis pouco líquidos e por aí vai. E aí, enfim, tem outras ferramentas mais avançadas que não estão abertas para todo mundo que elas facilitam esse tipo de leitura, que uma delas é essa de análise de quadrante para definir o perfil operacional dos players. Então, aqui mostra que é HFT, quem está nesse quadrante mostra que é institucional, aqui mostra que é institucional de uma frequência menor e aqui mostra que é tudo girador, entendeu? Então, quanto mais para baixo, mais para cá tiver, mais girador, menos importa, HFT também importa menos e quanto mais para cá tiver, mais parecido com isso aqui, com institucional é. Então, tem outras formas de ver isso também para quem decidir se aprofundar nesse assunto. Então, esses são os quatro motivos pelo qual a área não funciona. Voltando aqui, arbitragem, player atuando passivamente, então, o mercado está subindo, mas o cara não está agredindo, o player grande não está agredindo, então ele não está atuando com agressão de compra, ele está pendurando ordem na compra e está levando no mercado, ele está atuando de forma passiva e algoritimizada. Outro motivo pelo qual isso pode acontecer, discrepância de preço com acumulado de agressão, é pouca contraparte no mercado, ou seja, a ausência de dinheiro disponível e o outro motivo é mercado vazio, a ausência de player, isso acontece. Outro ponto que eu ia dizer aqui, entrar no outro grande ponto, quais ativos, André? E aqui eu não vou tentar muito explicar o porquê, mas vamos lá. Ativos em que você deve olhar o acumulado de agressão. Eu olho o acumulado de agressão só no dólar padrão. André, mas eu opero o mini. Olhe o acumulado de agressão no dólar padrão. Por quê? Porque é no dólar padrão que entra o fluxo real, fluxo verdadeiro, os grandes players operam o padrão e o mini segue por arbitragem. André, eu opero o índice. Olhe o acumulado dos dois. Olhe o acumulado de agressão dos dois. Mas eu, particularmente, ao longo desses anos olhando, desde 2010 olhando para isso aqui, eu reparei que é um mini índice. Então, eu sempre olharia o fluxo do mini índice. Olhe os dois, mas tome as decisões baseadas em cruzamento aqui, olhando somente o fluxo do mini índice. Ok? Eu estou ouvindo algum barulho. Você vai falar alguma coisa, Rafael? Acho que não, né? Mas eu tinha ouvido algum barulho aqui. Não, não. Desculpa, desculpa. Eu vi o André que sem querer... Não, imagina, imagina. O fone. Não, imagina, imagina. Não, imagina. Sem problema nenhum. Achei que você fosse... Geralmente, quando você faz isso, você vai falar, fazer alguma pergunta e já ia deixar aberto para você fazer. Ah, não. Desculpa. Não, mas tranquilo. Imagina, imagina. Então, vamos lá. Dólar, padrão. Mesmo que você opere mini. Índice, olha os dois, mas as decisões no mini. Ok? E aí, Petro, Vale e tal, não sei o que, funciona para todos. Lembrando que você tem ativos mais propensos a funcionar, ativos menos propensos a funcionar. E, de novo, volto a dizer, tem outras funcionalidades que não estão disponíveis. A gente fez em conjunto que mostram, por exemplo, quais são os ativos que têm maior correlação com esses ativos que o acumulado da agressão aqui, o saldo da agressão, ele, historicamente, por essas estrelas, funciona mais ou menos e por aí vai. E tal, tal, tal. Até para poder ver quais ativos eu vou ficar de olho amanhã porque esses ativos aqui tiveram um acumulado da agressão de forma atípica comparado com o histórico deles. Telb igual 3 e por aí vai. Tem outras formas de olhar isso aqui para o dia seguinte também. Então, eu queria fazer esses parênteses para dólar e para mini também para vocês, para vocês não olharem de forma errônea. Então, mesmo que eu pegue em mini dólar, olha o dólar padrão. E mesmo que eu pegue em mini índice, olha o fluxo do mini índice. Olha os dois, mas as decisões de cruzamento geralmente no mini índice. Ok? Vamos lá. Instruções. O que eu tinha anotado para poder falar para vocês aqui? Instruções de próximos passos. Como é que eu sugiro que vocês comecem? E aqui, acho que eu vou colocar a câmera aqui para poder facilitar olhando para vocês. Instruções. Eu selecionei aqui cinco grandes passos para você dar se quiser olhar esse indicador. Primeira coisa que eu sugiro que vocês façam é entender bem esse conceito de agressão. O que é uma agressão de compra? O que é uma agressão integral, parcial, agressão em larga-saldo e por aí vai, e direto, o que aqui não é? Para você entender bem o critério de acúmulo. E como pegar o esquema de leitura de tela, que é não olhar o mercado por esse gráfico. Deixar esse gráfico em uma tela secundária e olhar por aqui. Livro de ofertas ordem a ordem, times and trades e aqui embaixo onde não está seria o livro de ofertas com as ordens agrupadas que só não está mostrando por conta do horário. Olhar o mercado com essa cara aqui. E como é que você vai aprender isso? A gente tem um curso gratuito de introdução ao tape reading. Você entra lá, são 13 dias de aula, ele é absolutamente gratuito e ele ensina não só essa questão de leitura de tela, mas todas as bases, toda a fundamentação da estrutura de pensamento para absorver análise de fluxos de ordens num nível mais profundo. Não para ficar tomando decisão baseada em rompimento e só ficar olhando se a boletada da ordem original foi grande ou pequena. para você entrar num nível de se deixar fluir pelo mercado e tirar a decisão 100% baseada em putão tomando ou batendo e putão vai entrar naquele momento por causa de tal, tal, tal. Então o primeiro ponto é fazer esse curso de introdução gratuito. O segundo, aqui eu vou falar de coisas importantes. Quando você tiver essa tela montada, você vai começar a perceber isso aqui. É a pergunta que eu gostaria que vocês respondessem no dia. O preço está caindo ou subindo, mas de novo, você não olha isso pelo gráfico, você olha isso pela tua percepção aqui de tela. No gráfico, você confirma isso. O preço está subindo, quanto tem de acumulado da agressão de compra durante a queda? O preço está caindo, quanto tem de acumulado da agressão durante aquela queda? Ou seja, você vai começar a relativizar os movimentos. Aqui, tal, 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 tal. Os micromovimentos do dia por o quanto teve de agressão de comportamento. Como é que eu vejo isso? Colocando uma reta que veio daqui para cá, depois veio daqui para cá, teve essa agressão acumulada, veio daqui para cá, teve essa agressão acumulada. Por quê? Porque essa questão da fluidez do mercado, quão fluido o mercado está vis-à-vis, com quantos lotes estão sendo agredidos, vai entrando na tua cabeça ao longo de semanas e meses e você vai ter um banco de dados mental de caramba, quanto é muito, quanto é pouco. Eu sei que isso vai entrar na tua cabeça. Quanto é muito, quanto é pouco. A tua cabeça que vai entender isso. você vai criar, você só precisa de um critério de começo, meio e fim, de movimento. Fez esse movimento aqui de alta, quanto teve de acumulada da agressão na compra? Quão fluido o mercado foi para trocar de preço durante esse movimento de alta? Esses dados você vai armazenando na cabeça por de tanto olhar o mercado em real time, não adianta olhar o mercado fechado, não adianta pegar isso aqui domingo à noite, puxar aqui e ficar estudando, putz, eu teria vendido aqui porque cruzou, teria comprado aqui porque cruzou, olha aqui, deu mil pontos, aqui também, vendi aqui, zerava aqui embaixo, deu mil pontos, não adianta. É real time, o exercício é real time. Então, você vai relativizar o quanto fluido, essa é a palavra, anota isso, o quão fluido o preço troca vis-à-vis com a agressão. Ou seja, quanto tem de agressão e o quão fluido o preço troca. Vocês vão perceber que tem épocas, dias, momentos dentro do dia que o preço flui mais com o tamanho de agressão e você tem épocas que o preço não flui com o mesmo tamanho de agressão. Vocês vão entender por que depois. Essa é a pergunta que tem que entrar na cabeça. Qual o grau de fluidez da troca de preço? Mas isso é depois de vocês entenderem a questão de leitura de tela, que é no curso de introdução ao tempo gratuito. O terceiro passo que eu coloquei aqui é essa questão do indicador aqui. Depois que você aprender a ler a tela, depois que você aprender a relativizar, você vai bater o olho aqui e você vai quantificar, falar caramba, 17 mil acumulado no índice é muito. Isso é muito. Você vai ter, saber avaliar numericamente isso por já ter visto em real time, não adianta com o mercado fechado nos dias anteriores. André, por que não adianta com o mercado fechado? Porque o mercado fechado não te dá uma variável. Uma. que eu falei agora. O grau de fluidez da troca de preço. Você com o mercado fechado não sabe quão fácil o preço trocou, quão fácil o preço fluiu relativizado ao tamanho da agressão. Isso que eu estou falando para vocês é, não existe segredo em uma área de fluxo óptico, existe um empilhamento de raciocínio para você chegar lá. e se você de novo for direto, que é pôr esse gráfico na tela e ficar comprando quando cruza verde, vende quando fica vermelho, você está pulando todas as etapas. Você vai, não é que não vai funcionar, você vai matar a tua potencialização de aprendizado, de entender, a coisa mais importante que existe, que é entender o que está atrás da tela, que é usar o indicador, o plugin, não só esse, como todos os outros indicadores que estão liberados ou os que não estão liberados, para não comprar ou vender, mas para potencializar o teu entendimento do que está acontecendo atrás da tela. É para isso que a gente fez isso aqui. Isso aqui não é um robô, não é vermelho, vende, verde e compra. É um potencializador, um ampliador de leitura para você entender o que está por trás da tela. E o quarto ponto, que os passos, repetindo, curso de introdução ao tape reading, relativizar o tamanho dos movimentos vis-à-vis com o acumulador de agressão e o grau de fluidez. O terceiro ponto, usar o indicador para poder definir o tamanho, tudo em conjunto. Quarto ponto, você vai colocar aquela, na sua tela 2, você vai colocar, cadê o times and trades aqui? Agora eu já não lembro se eu tirei nada aqui. Essa tela aqui. Por que você vai colocar essa tela aqui? Porque você vai começar a perceber que tipo de player, Bradesco, a Toolet, está causando esse acumulado da agressão virar negativo ou positivo? Você vai começar a entender que se esse negócio fica vermelho, não é porque ele fica vermelho, é porque tem alguém agredindo o mercado, tem algum vendedor forte agredindo o mercado, atuando de forma agressiva na venda. E se você coloca isso aqui, não tem como negar. É a Toolet. Tudo bem que aqui eu estou falando de dólar e aqui eu estou mostrando um gráfico de índice. mas deixa eu voltar aqui. Mas aqui explica exatamente isso. Dólar hoje de manhã. A queda da manhã, essa agressão acumulada que atingiu níveis expressivos até de manhã, essa queda aqui de manhã, preço caindo, acumulado da agressão caindo também, causada pela Toolet. Como é que você vê isso? Você vai começar a entender que o que está por trás disso aqui são players. Isso é muito importante em ter esse entendimento. André, eu olho isso aqui e não consigo saber a hora de comprar ou de vender. Isso aqui não te fala a hora de comprar ou de vender. Isso aqui te ajuda a ampliar a tua capacidade de entender o que está acontecendo atrás da tela. A hora de comprar ou de vender é outra coisa. E aí vamos lá. E o quinto passo que eu sugiro a vocês em termos de aprendizado é ter clareza no que é começo, meio e fim. Começo, meio e fim. E aí que está. Aqui entra num ponto complexo e eu vou tentar exemplificar um passo que vocês podem dar hoje. A gente divide o mercado em cinco essências, cinco estilos operacionais. Microestrutura, scalping, trade location, front running, trade para segurar. Cada um desses cinco, cada um desses cinco tipos de trade tem um mindset envolvido. e cada um desses mindsets tem uma forma de você contar começo, meio e fim de movimento. Cada um deles. Então aqui eu vou dar um exemplo de um. Não vale para os outros. Vou dar um exemplo de um que não vale para os outros. É uma coisa que é um processinho que você tem que saber que tipo de... Como é que eu construo o começo, meio e fim do movimento? Então vamos lá. Como a maioria atua no giro hoje, eu vou falar o mindset de scalping. Então aqui, no scalping, você vai... Os movimentos quase que ininterruptos de preço. Ou seja, pega isso aqui, um exemplo. O mercado saiu aqui do 18 e foi praticamente para o 32. Ah, André, como é que eu sei que foi ininterrupto? Por aqui não dá para saber. Mas olhando o mercado na hora, se o mercado vai subindo e ele não retorna, se ele vai subindo e não retorna, ele está no movimento ininterrupto. Você marca o começo do movimento quando ele começou e você vai marcar o final quando ele retornar mais do que a frequência de mercado. Mais do que o número normal que ele costuma balançar. Que no caso do dólar atualmente está um ponto e meio a frequência de mercado. Então quando o mercado sobe sem retroceder um ponto e meio, ele está em um movimento de alta. Ah, André, isso é tendência? Não tem absolutamente nada a ver com tendência. Ele está em um movimento de curtíssimo prazo de alta. E aí você vai ver quanto teve de agressão de compra acumulada durante esse movimento. Retroceder um ponto e meio, nesse caso, para baixo, acabou esse movimento aqui e vai iniciar um outro movimento. Ah, André, isso é tendência? Absolutamente não. Mas essa forma de marcar início e fim é a cabeça do scalper, é a cabeça do giro. E se você contextualizar início e fim dessa forma e olhar esse indicador baseado nesse contexto, o quanto que teve de agressão daqui pra cá, quanto que está agressando daqui pra cá e por aí vai, vocês vão ter uma explosão de clareza muito maior na cabeça. Muito, muito maior. Então, esses são os passos que eu falei pra vocês. Curso de introdução ao tape reading, vou anotar aqui, rever a fluidez do mercado, usar esse ponto 2, ver o quão fácil o mercado troca de preço, o quanto aquela agressão faz o mercado fluir. Eu sei que isso deve ser abstratíssimo pra quem está ouvindo pela primeira vez. É só olhar dois, três dias o dia inteiro pra tela só entender claramente o que eu estou falando. Ele é abstrato se você está estudando o mercado domingo à noite, o mercado fechado. Se você está olhando em real time, não é abstrato. Terceiro ponto, usar o indicador pra quantificar o quanto é muito e o quanto é pouco. Quarto ponto, colocar o player na tela, isso aqui. Quinto passo, é dividir o mercado em movimento. André, qual passo eu dou primeiro? Todos eles, com exceção do primeiro, que é entender leitura de tela, fazendo o curso de introdução ao tape reading gratuito, todos os outros passos podem ser feitos paralelamente. O único que tem que ser feito antes é entender a leitura de tela. E aí, como eu tinha prometido pra vocês, eu dividi alguns tópicos, falei da história, falei do que funciona, falei dos ativos, falei dos finais operacionais, e eu vou falar, falei dos passos agora pra implementar esse indicador, e eu vou falar agora de uma coisa muito, muito, muito importante, que são, na minha opinião, é o maior cuidado que você tem que tomar, não só com esse indicador, mas com qualquer outro de tape reading, ou com qualquer outra coisa que você venha fazer no mercado, que é não achar que está tudo aqui. Eu tentei dar esses insights no meio da apresentação. Não está tudo nesse indicador. Tem muita coisa atrás desse, por trás desse indicador. E o que está por trás, André? Players. São players que fazem o mercado subir ou cair. Isso faz o mercado subir ou cair. Mas que tipo de informação? Tem player que é institucional, tem player que é HFT, tem player que é market maker, tem player que é pessoa física, que é irrisório, tem player que é girador, tem player que faz posição, tem player que não faz. Essa distinção é muito importante. André, como eu faço tudo isso? Primeiro, é um passo de cada vez. Mas é muito importante que você não ache que o segredo do mercado, o segredo do sucesso, é interpretar esse indicador acumulado da agressão aqui, e você passar a depositar toda a tua sensibilidade de mercado nele, acreditando que ele vai te indicar se o mercado vai subir ou vai cair ou se é para comprar ou para vender. Tem horas que sim, cruzamentos, tudo bem. Mas tem muito mais informação por trás da tela que é muito mais importante do que você achar que toda a informação que você precisa está nele. A tua cabeça vai ter diversos, ela tem diversos questionamentos enquanto você opera. E se você achar que está tudo no indicador, você vai ficar girando em círculo. Ou seja, você vai ficar fazendo pergunta para o indicador. E geralmente a pergunta que você vai fazer é vai subir ou vai cair? 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 E ele não vai te responder isso. Ele vai te responder isso em algumas vezes e não todas as vezes. Então, o problema aqui é são dois, na verdade. É você achar que tudo que você precisa está nele, que você não precisa entender nada que está atrás da tela e o segundo problema é achar que você só por ele vai criar sensibilidade e leitura de mercado. Se você estiver olhando só esse indicador, você não está fazendo análise de fluxo de ordens. Você está simplesmente olhando a informação que um indicador é capaz de dar. E se você estiver fazendo a pergunta errada para ele, que é o indicador me diga, o mercado vai subir ou vai cair? Ele não vai te responder isso. E eu vou tentar finalizar isso respondendo a tua pergunta, Rafael. que é eu imaginei que a tua pergunta seja essa aqui. O mercado vem nesse dia aqui e acumula 7 mil negativo. E aí o preço começa a subir, você vê que o indicador está acumulado negativão aqui embaixo e você fala caramba, eu não tenho nenhum sinal de compra, mas o preço está subindo. Caiu bastante, mas está subindo, 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 subindo e o acumulado da agressão ainda está muito vendido. Para eu esperar comprar, eu teria que esperar ele cruzar o eixo zero que aconteceu só no fim da tarde. Essa é a tua pergunta, Rafael? Vamos ver se... A minha é mais ou menos por aí. Claro, é que eu sou no meu desktop e não tem apenas o indicador acumulado de agressão, mas acontece razoavelmente bastante até do... na minha cabeça, lógico, no meu sentido de interpretação, de eu ver que o indicador ali... É claro, ainda mais eu que não estudo a fundo o tape reading, então eu tento fazer uma correlação do que eu estou vendo de forma gráfica nesse indicador com o que está sendo representado no gráfico. Então, é aquilo, eu vejo um acumulado enorme de agressão e eu vejo o mercado subindo. Eu fico naquela, pô, tem alguma coisa errada. Inclusive, os outros indicadores entrando, indo na outra direção. Então, é mais ou menos a minha pergunta assim, principalmente ali nesse ponto onde você deixou registrado ali, de quando muda no momento em que, exatamente aí, no momento em que existe a reversão no indicador da agressão do negativo para o positivo. Ou vice-versa, né? É, nesse momento aqui, a resposta, a maior parte da resposta vai estar aqui. É o comportamento do player maior causador que está gerando aquele acúmulo. Que você pegar, no caso do dólar hoje, cruzou 4,30 da tarde. Se você for olhar aqui, 4,30, o maior causador aqui, foi o BTG. Aqui. E o BTG, tá, pelo menos hoje no dólar, não estava com uma posição inercial. Como é que você sabe disso? Olha aqui o cinzinho dele. Compra, vende, compra, vende, compra, vende, compra, vende, compra, vende. Eu não acreditei nisso aqui. Ok? Porque o comportamento do maior contribuidor para o cruzamento da agressão, ou seja, em outras palavras, quem fez esse acumulado cruzar de venda para compra, no dólar hoje, na tarde, foi o BTG, aqui, e eu lembro que era mais um. Morgan, aqui, olha ele comprando, aqui, olha. Não, Morgan foi 5 e pouco, foi 4 e pouco, aqui, cruzamento. Então, foi aqui, o Tullet, com essa, essa compra aqui, esse movimento de compra que reduziu a posição líquida deles vendida de 8 mil para 6 mil e 500, junto com o BTG lá em cima, foram os caras que contribuíram para esse acúmulo da agressão subir. Você vê a Tullet, eu falo, não, o cara veio, não sei se é ele, porque a Tullet é corretora, a Tullet tem dezenas de clientes, mas a Tullet, nesse dia, não teve uma posição inercial de compra. Então, por esse estilão de comportamento aqui, eu não considero que isso aqui vai continuar para o fim da tarde. E mais ainda, do BTG é mais visível ainda, o padrão de comportamento dele é errático, compra-vende, compra-vende, ou seja, não é persistente. E mais ainda, a resposta está nesse outro aqui. Quando você analisa isso aqui, que hoje não tinha nenhum player, mas para o lado esquerdo, que parece institucional com ordem grande. Então, é uma cartinha com mais baralhos, não é só olhar aqui, compra-vende, entendeu? Você tem que olhar quem é o maior contribuidor para esse cruzamento, ok? Que tipo de player, qual o comportamento do player que está causando esse rompimento, ok? Mas assim, claro, eu não nasci sabendo isso, isso aqui tudo, ninguém me ensinou isso, foi tentativa e erro, apanhando muito e um pouco desse pioneirismo, de ter feito essa planilha em 2010, são sete anos fazendo isso. E claro, para conseguir pensar desse jeito, tem que seguir esse passo a passo que eu coloquei, não adianta inverter a ordem, se inverter a ordem, e outra coisa que eu também não sugiro, por incrível que pareça, Rafael, é não tentar usar esse indicador para validar outras coisas, porque aí você está misturando, por quê? Porque você vai estar perguntando para o indicador uma pergunta que está na tua cabeça, que é uma validação para um outro indicador que você está olhando, não funciona, eles não se casam, porque a informação que ele vai te dar não é uma resposta para a dúvida que o outro indicador gera, você entende essa questão de complexidade na cabeça? É uma questão de mindset duro mesmo, é que tipo de informação a nossa mente busca, e assim, para você evoluir com o tape reader, você tem que apagar muita coisa, muita pergunta, na verdade não é apagar, muita pergunta que você faz para o mercado, você tem que excluir essa pergunta para poder conseguir se render ao fluxo do mercado, e acho que assim, o ponto alto do que eu falei hoje é a separação de movimento, ou seja, é você conseguir caracterizar, isso aqui foi um movimento de baixo, isso aqui foi um movimentinho de alta, foi o de baixo, de alto, de alto, de baixo, fazendo aquela distinção de frequência, movimento ininterrupto sem o mercado retornar, movimento ininterrupto sem o mercado retornar, se você fizer essa caracterização, você vai conseguir trabalhar, porque as oportunidades estão ali, naqueles movimentinhos, entendeu? Elas não estão na tendência do dia, as oportunidades estão no começo, meio e fim dos movimentos que você captura por frequência, você entendeu? No giro, no giro, no scalping, para as outras estratégias, microestrutura, trade location, front one, três para segurar, é outro tipo de mindset, é outra forma de marcar começo, meio e fim de movimento, faz sentido? Faz sentido? Eu não queria acabar, eu não queria acabar deixando complexo, eu tentei acabar deixando mais respostas do que perguntas, mas de certa forma, eu sei que alguma coisa fica com dúvida, é normal, o mercado é complexo, absolutamente possível, mas complexo, mas assim, ele vira impossível se você não dá um passo, eu falo isso para todo mundo, e quase toda a apresentação da analógica eu acabo desse jeito, é difícil, é impossível, de jeito nenhum, e ele se torna impossível quando você se recusa a dar o primeiro passo, se você ficar deixando com que o medo ou a aparente complexidade te iniba de dar o primeiro passo que eu sugeri, que é esses passos, aí sim vira impossível, mas é absolutamente possível, eu não nasci sabendo, não sou um super herói, não tenho uma habilidade única que ninguém tem, pelo contrário, pelo contrário, já tive todas as dúvidas que todo mundo que está assistindo ou teve ou tem também, todas elas, todas elas, eu não sei se o mercado vai cair ou subir, eu só tenho uma sensibilidade de leitura de mercado através desses indicadores, eu aprendi a ter uma sensibilidade de leitura de mercado, eu aprendi, a saber o que perguntar para o mercado, porque ele tem um limite para poder responder, entendeu? Sim. É isso aí. Não, perfeito, perfeito André, até tem, tem um monte de perguntas aqui que estão começando a aparecer e muita gente pedindo para o André repetir alguma coisa que ele já falou, pessoal, a webinar vai estar disponível no YouTube, tá, então eu vi aqui que tem, na verdade, a maioria das perguntas, o que era de se imaginar, né André, você falar e o pessoal ainda ficar com dúvidas, mas é... Absolutamente normal, absolutamente normal, mas assim, isso que é uma coisa importante também, até para acalmar todos vocês também, eu até, sendo bem transparente, pessoalmente na minha vida, precisei fazer outras coisas, né, agora, recentemente, e eu falei, putz, eu me coloquei no lugar de quem está aprendendo do zero mercado agora, né, e eu me peguei numa situação tão engraçada esses dias, assim, totalmente fora, nada, nada nem de profissional, não tem nada a ver com o mercado, nada a ver com o aspecto profissional, e eu falei, caramba, eu tenho que aprender tudo isso, eu falei, puta que pariu, desculpa, mas não vou conseguir, né, e eu imagino alguém hoje assistindo isso, falava, caramba, pô, isso aí é para ele, não é para mim, e eu volto a dizer, eu falei, puta caramba, que eu me coloquei no lugar de cada um de vocês hoje, que pode estar achando isso muito complexo, porque eu vi um caminho que eu tinha que percorrer, uma coisa pessoal minha agora, eu falei, caramba, eu não vou dar conta, isso aí é no mínimo um ano, e fazendo, e fazendo, e é verdade, a gente impõe uma barreira mental, a gente quer, em um dia, ou em uma hora, que seja, a gente quer sanar todo o desconforto mental que a gente sente quando tem que aprender ou dar um passo muito grande, e eu senti, eu, essa semana, querendo isso comigo, eu falei, caramba, eu estou querendo o que eu critico nos outros no mercado financeiro, que é, eu estou querendo, em uma hora, resolver o meu problema, que é de ansiedade, e eu não, não existe, eu preciso aceitar o risco, eu preciso aceitar que o processo, tem um processo, e que o processo é olhar a tela em real time, entendeu? Sim. E eu preciso aceitar isso na minha vida pessoal, também, eu falei, não, cara, eu preciso aceitar, entendeu? Tipo, eu não vou, em uma hora, pagar alguém para me dar uma consultoria para resolver o meu problema, porque eu não vou ter, hoje, uma clareza de como eu vou agir daqui dois meses, quando acontecer tal, tal coisa, e tal, 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 eu não vou ter as respostas para agora, então, eu estou ansioso, e eu estou querendo um remédio para curar a ansiedade, e na verdade, não existe, entendeu? No mercado também não, você vai ter que pôr o pé na lama, e vai ter que ver até onde a lama vai, você vai estar no joelho, você vai estar no meio da perna, você vai no umbigo, entendeu? Sim. Vai ter que fazer, não adianta, vai ter que fazer. Não, é por isso que tem que ter a busca constante para o conhecimento, né André, ainda mais de um assunto tão complexo, e a gente tem que abrir o jogo, é um assunto complicado, é um assunto que, ele tem muitos detalhes, tem muitos ruídos, né, ali de tudo que é lado para influenciar, então o cara... Tem muita exceção, né? Tem muita exceção, tem muita, então é, precisa ter treino, é que nem, tem algum momento ali que você falou que é, tem alguma expressão que você usou, que não é bem olho de trader, né, que você falou que é, é um sentimento, quando você estava falando, né, ali da leitura, de como você interpreta, você falou que é um pouco do sentimento, e é alguma coisa que vem com a prática, com você utilizando, com você... É prática, é prática pura. Não tem como, o cara sair uma hora e meia aqui de Webinar e já virar expert. É, o que eu gosto de dar é o caminho, entendeu? E assim, eu acho que o caminho eu dei. Claro, posso ter falhado um pouco em alguns pontos, ter explorado mais ou menos em alguns, mas eu acho que os passos são esses, entendeu? E é aquilo, vai ter que seguir, os passos, vai ter que dar a cara a tapa, entendeu? Vai ter que dar a cara a tapa e sabe, a gente tem como tirar dúvida, eu acho que é muito mais fácil ao invés de mandarem as dúvidas do negócio, cadastrar, eventualmente, no nosso site, até quando cadastro esse curso gratuito de introdução ao tape reading, tem acesso direto ao nosso e-mail, então, às vezes você tem a aula e você tem a dúvida, é só responder o e-mail e tal, perguntar, e acho que assim, existe forma de tirar dúvida, então eu não acho que não tem como tirar, é só simplesmente mandar o e-mail para a gente, através lá dos discursos gratuitos, que a gente responde dentro do possível, mas assim, o caminho, a resposta está muito mais na estruturação de como você dá os passos do que uma pergunta mágica que vai sanar uma pílula para poder acalmar a ansiedade, a pílula para acalmar a ansiedade é aceitar que o aprendizado vai vir do seu dia a dia, claro que dando os passos na direção certa, não adianta ter tempo de tela olhando as variáveis erradas, tem que ter tempo de tela olhando as variáveis certas. Não, sem dúvida. É isso aí. E a gente já meio que indo aqui para o final, eu quero, antes de qualquer outra coisa, agradecer pela tua presença, viu André, ali representando a Scalper Trader, o Antunes ali também, mas é um baita conhecimento, infelizmente é um conhecimento extremamente complexo para o pessoal sair daqui realizado e com todas as dúvidas explicadas. É complicado, é complicado, mas acho que você explicou muito e, mas isso das outras webinars mesmo, você tem uma facilidade de passar o conhecimento, você é bem tranquilo ali, você tem uma consistência na forma com que você pensa, então eu quero agradecer a tua presença ali, por ter nos ajudado a explicar esse indicador que a gente agora deixou, de forma, na semana passada a gente liberou para todas as plataformas PRO, sem a necessidade do plugin, então, e assim, muita gente colocou e querendo ou não, acabou fazendo essa interpretação que eu até falei no começo, de você tentar ver uma razão lógica no movimento gráfico do indicador. Então, acho que você aqui, apesar de que deve ter criado dúvidas em algumas pessoas que estão online, mas explicou de uma maneira geral, você tirou tirou muitas dúvidas e esclareceu um pouco a questão mística do indicador, para o cara agora ele ver e não fazer essa relação direta, você mesmo falou agora há pouco, de não querer com que ele confirme a questão dos outros indicadores, você pegar, não, vou colocar ele ali, vou trabalhar com três indicadores, entre um deles vai ser o acumulado de agressão. Não, acho que agora... É, não, isso não é legal, isso não é legal, isso não é bem legal mesmo, assim, eu volto a dizer, porque é tudo, é tudo, 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 uma função do que você pergunta para o mercado, eu sei que isso é muito abstrato, isso é muito louco, mas uma vez, isso ninguém também falou, mas a forma, o meio com que eu fui criado, as pessoas com que eu me relacionei, me fizeram pensar desse jeito, na verdade, eu vejo que eles pensam assim, é tudo o que você pergunta, porque para para pensar, você está ali seis horas olhando para a tela, uma vez mais, uma vez menos, a tua mente fala com você, eu sei que pode parecer um papo de louco, mas para para ver, quais perguntas você está tentando responder enquanto está operando, é isso, e se você estiver fazendo a pergunta errada, acabou, por quê? porque eu vou afirmar isso, eu fiz isso, e eu tenho certeza que 90% de quem está assistindo ainda faz, a pergunta que todo mundo está tentando responder, através do indicador é, vai subir ou vai cair, esquece, não tem resposta, não tem resposta, André, qual a pergunta certa? Existe uma pergunta certa, que é o pilar de tudo, é o pilar de tudo, aí você tem várias outras perguntas certas, para manter em cada fase, do teu processo de aprendizado, André, qual que é a pergunta certa? Você tem que trocar, vai subir ou vai cair? na minha opinião, não vou dizer uma verdade, na minha opinião, o meio com que eu fui criado, o que eu faço hoje, o que o Antunes faz, e o que a gente ensina, e isso, sei lá, pode ser questionável para qualquer outra pessoa, e tal, eu estou falando a minha opinião sobre o assunto, a pergunta que você tem que ter na mente, que te ensina para todo mundo, e que eu faço, o que o Antunes faz, e que todos os outros caras, com que nós criamos, faz, é, ninguém está nem aí, se vai cair ou vai subir, a gente está preocupado, aonde eu estou protegido, é muito diferente, é absurdo, isso muda o jogo, isso muda o jogo, porque eu não estou preocupado, em adivinhar, se vai fechar em alto ou embaixo, se vai fechar no 2, no bola ou no 7, se vai fechar acima ou abaixo do ajuste, eu não estou preocupado com isso, eu já tive, e só me frustrei, nunca deu certo, porque o mercado não vai te responder isso, porque a história, a história não está escrita, quando você estuda mercado, microestrutura, não adianta, tipo, não adianta, não adianta você estudar, por mais que você estude, basta um cara dar um clique, acabou tudo, o cara decidiu comprar, 4 e pouco da tarde, por quê? Puta, porque falaram que vai ter IOF, aí como é que eu ia saber que ia ter IOF, adianta ter Bloomberg? Não, porque sai, o cara compra antes e sai na Bloomberg, tipo, não adianta, não adianta adivinhar futuro, tem vezes que sim, quando que sim, quando você consegue capturar, eu estou entrando em outro, eu vou assumir outro webinar, quando que você consegue? Quando o cara está atuando de um jeito, um player está atuando de um jeito, e você percebe, e ele continua atuando daquele jeito, aí você capturou um sinal, e que ele, enquanto o cara continuar, o que você está vendo, é provável que continue, outro cenário, o cara vem atuando num ritmo, num padrão, e ele para de atuar, que é o que chama de pegar a volta, ou tirar a escada, o cara vem atuando na compra, e ele vai deixando um vácuo de liquidez para baixo na compra, ele parou de comprar, tem um vácuo, tem escassez de demanda, você cria buraco para o mercado voltar um pouquinho, isso no giro, isso é uma cabeça de giro, mas na maior parte das vezes, você não tem a menor noção se vai cair ou vai subir, mas você está olhando para a tela, e tem algum momento que fala, puta que pariu, aqui eu estou protegido, aqui o risco retorno da minha operação vale, eu vou apostar, entendeu? Entendi. Eu não estou buscando saber se vai cair ou vai subir, então é um problema, operar a vida emocional, por conta disso, porque a nossa mente fica tentando, o solver da mente, fica tentando, vai cair ou vai subir, aí você fica tentando buscar essa resposta, numa notícia, no indicador, no chat, nos analistas, não tem, não tem, essa resposta não tem, ninguém tem, quem tem que fazer esse tipo de pergunta é trader de banco, o trader de pessoa física não tem como competir com o institucional, não adianta. Não tem a mesma força de influência no mercado. Não, você não tem o mesmo relacionamento e nem a influência, exatamente, e você não tem como ficar sabendo de tudo o que está acontecendo, na verdade não é isso, você não tem como formular uma tese de investimento, como pessoa física. Não é que não tem, você tem caras muito acima da média, que cara, esses caras tem capacidade analítica de formular uma tese, olha, eu vou comprar nesse nível de preço, vou vender, porque tal, 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 o cara tem cabeça de institucional, e você tem raros giradores, autônomos, que tem cabeça de institucional, raros, eu não tenho essa cabeça, não tenho, e nem pretendo ter, o Antunes não tem essa cabeça, e vários outros caras muito bons não tem essa cabeça, mas você tem alguns autônomos de extremo destaque que tem essa cabeça, de institucional, mas para você ser um autônomo bem sucedido, você não precisa ter essa cabeça, mas você precisa aceitar que você não tem como competir com eles, e que o teu jogo não é perguntar se vai cair ou vai subir, o teu jogo é entender onde você está protegido, isso muda tudo, isso muda tudo.